Música Olá amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos. Com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Entrevista Coletiva. Vamos aproveitar a oportunidade e estamos aí dando sequência nas conversas, nas informações, nas posições dos operadores do direito em relação ao pacote de leis anticrimes, que está dando muito o que falar, correntes que são favoráveis no todo ou em partes a essas propostas, correntes de juristas que são completamente, totalmente contrários e em relação a esses temas e aquelas leis e normas que foram mudadas, é que nós vamos falar aqui hoje com foco maior a respeito aí da audiência de custódia, também com relação à questão da realidade carcerária no país e aqui no estado de Mato Grosso. Para tratar desse assunto, a gente sempre procura trazer especialistas, advogados, juristas, renomados aqui no estado, que possam dar sua participação, a sua colaboração com informações a respeito, acerca desses assuntos. E nessa oportunidade, temos a grata satisfação de receber mais uma vez aqui em nosso estúdio, o doutor Valdir Caldas, aqui um cumprimento pela presença. Bom dia. E agradeço a sua participação. Bom dia, Narbal. Bom dia, Jumair. Bom dia, amigos. É uma alegria renovada nós estarmos mais uma vez nesta emissora, que atende os interesses da população matogrossense, para trazer os esclarecimentos acerca desse projeto de combate à criminalidade e tercemos os comentários necessários. Bom, para você que ainda não sabe e para você que está acompanhando também, agora em fevereiro, o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça e Segurança aqui do país, ele apresentou, juntamente com o atual governo, o seu projeto de propostas onde contém leis anticrimes. É assim que está sendo chamado esse pacote apresentado pelo magistrado, ex-magistrado e atual ministro. E, entre essas mudanças que ele está propondo, tem muitas que estão causando polêmicas e discussões, como eu falei no início do programa. E nós vamos tratar desses assuntos aqui nessa entrevista. Eu gostaria só de registrar a presença do meu amigo Osmai Tiago, que participa conosco desta entrevista. Bem-vindo, Osmai. Muito obrigado, Narbal. Um abraço para o nosso telespectador. E saber, junto a um advogado renomado, que conhece muito do assunto, que tem dado muito do que falar aí depois, como o Narbal já ressaltou, da apresentação desse pacote por parte do ex-juiz, hoje ministro, Sérgio Moro. Pacote anticrime, que pode facilitar acordos e colaboração em ações de improbidade. E aproveite bastante, preste atenção no doutor Valdir Caldas, o que ele vai falar durante esse nosso bate-papo, durante essa nossa entrevista aqui na tela da TV Assembleia. Essa questão que você levantou é um dos pontos só. São vários pontos, né? Tem crimes que não eram crimes hediondos, podem passar a ser crimes hediondos. A questão do início do cumprimento da pena, já em regime... Caixa 2. ...pejado, criminalização do caixa 2, etc. Mas nós vamos procurar focar, até por ser especialista do doutor Valdir, ele tem números importantes, naquilo que vai impactar na questão carcerária. E eu já começo perguntando ao doutor Valdir, esse recrudescimento de algumas normas, como por exemplo, essa que nós citamos, o enderecimento das normas, das leis, o aumento de penas, a mudança para apertar ainda o cerco contra a criminalidade. Quais são os impactos reais que você já percebe que irão acontecer, por exemplo, no sistema carcerário? É, o impacto vai ser terrível. É inegável que uma política de maior aprisionamento, sem entrar no mérito dessa política, nós já tivemos a oportunidade de nos manifestarmos sobre esse assunto. Em uma outra entrevista, inclusive aqui, em outra oportunidade, quando nós dizíamos que a Ordem dos Advogados do Brasil, parte da advocacia, não é contra o pacote. Nós somos contra a parte do pacote que dá aos agentes policiais a liberalidade de, percebendo a situação, decidir julgar e executar, inclusive a morte de alguém e depois apresentar justificativas que serão muito difíceis de se avaliarem, de serem julgadas, porque extremamente subjetivas. Isso tudo nos preocupa muito. É nesse aspecto que nós entendemos. Nós somos, realmente, temos um cuidado, entendemos que devemos ter um cuidado muito maior desse excesso de empoderamento de quem lá fora está com uma arma na mão, prestando um serviço à sociedade. Sim, é inegável. Um serviço relevante. Mas que não pode nenhum ser humano ter essa liberdade total e absoluta, essa discrecionalidade como hoje está se pretendendo fazer. No pacote, tem a questão da conferência que vai tentar, ou vai substituir, ou vai extinguir a audiência de custódia. Parece ser um ponto nevralgico isso aí. É, isso aí, não me entender, é um dos pontos mais preocupantes. Aliás, nesta semana, dois deputados do DEM apresentaram já os projetos de lei para extinção das audiências de custódia no país. Deputados federais. Deputados federais. Até porque é matéria recorrente. É em nível nacional. É em nível nacional essa discussão. E é uma das situações que vem aí sendo tratada ultimamente e também é objeto de alusão aí nesse pacote apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Antes de qualquer coisa, o que é uma audiência de custódia? Legislações, as normas, os tratados de direitos internacionais, todos os países do planeta têm essa exigência. E o Brasil é signatário de quase todos. E o Brasil é signatário de quase todos os tratados, especialmente aquele que trata de direitos humanos. Todos eles dizem o seguinte, o preso há de ser apresentado ao juiz no prazo imediato. A pessoa presa tem que ser levada à presença do juiz. Para evitar como acontecia antes do advento da audiência de custódia, a pessoa presa fica um ano no sistema sem ser ouvido por um magistrado. A justiça não tem sequer conhecimento da prisão. Quando há uma exigência, é universal. Isso não é uma coisa só do Brasil, não. Nós simplesmente assinamos, fomos signatários desses tratados. E aí, em 2015, o então ministro presidente do CNJ, Lewandowski, fez um esforço em Hercule e tal, e aqui nós temos que dizer, esclarecer a população matogrossense, contando com o apoio irrestrito da ordem dos advogados do Brasil. Nós tínhamos uma coordenação de acompanhamento do sistema carcerário brasileiro, chamado COASC. Eu representava Mato Grosso nessa coordenação nacional. Fizemos inspeções e vistorias nos presídios de 13 estados da federação. constatando, percebendo a força e a qualidade daquele grupo, o então ministro presidente do CNJ mandou um ofício para o Conselho Federal dizendo o seguinte, OAB, nos ajude a implantar essa audiência de custódia. Nós precisamos de um filtro na entrada do sistema carcerário. E assim nós fizemos. Trouxemos para cá, houve uma adesão, vamos dizer assim, imediata de uma pessoa fantástica, a desembargadora Maria Herotite. Em quatro meses foi implantada a audiência de custódia de Mato Grosso. Iniciou as suas atividades, me permitam algumas anotações que eu trouxe. Exatamente a primeira audiência foi no dia 24 de julho de 2015. E de lá para cá esse filtro tem funcionado mesmo? Muito. Então, o que aconteceu de 24, de 7, de 2015 para cá? Todas as pessoas presas no estado de Mato Grosso, e nós temos aqui dados do Tribunal de Justiça, foram encaminhadas num prazo de 24, no máximo 48 horas, e foram apresentadas para um juiz. Praticamente três anos e meio de lá para cá, né? Três anos e meio de lá para cá, tá bem? Para que o juiz pudesse fazer uma análise juntamente com um representante do Ministério Público, um promotor de justiça, um defensor público, ou então um advogado constituído pelo preso, pelo conduzido, que fazia análise das circunstâncias, da situação da prisão, e aí decidir se era o caso de manter a pessoa presa ou então como determina a lei. Aliás, já determinava a lei. Artigo 282 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 319. Diz lá o seguinte, o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, ele tem que analisar se não é o caso de se aplicar algumas das medidas cautelares diferentes da prisão. Como, por exemplo, duas muito conhecidas, prisão domiciliar e... A tornozeleira. O monitoramento eletrônico. É. São duas delas. Afastamento do lar, proibição de se aproximar da vítima, proibir que frequente bares, lanchonés similares depois das 22. Não se ausentar no horário X e tal. Não se ausentar, especialmente também da cidade sem a comunicação ao magistrado. Enfim, são lá nove medidas cautelares. Isso começou a ser feito. Então, tendo o preso apresentado ao magistrado, ele analisava se não era o caso, dependente daquela prova que lhe era apresentada naquele momento, juntamente com o Ministério Público e com a Defesa, Defensoria Pública ou Advogado, se não era o caso de se aplicar alguma dessas medidas cautelares ou, constatando que não era o caso, transformava a prisão em prisão preventiva e mandava recolher no cárcere. Então, foi a partir dessa data que passamos a ter um filtro na entrada do sistema. O que aconteceu de lá para cá? Foram presas de 24 de setembro de 2015 até 31 de dezembro de 2018, agora é bem recente, os dados do Tribunal de Justiça. 11.852 pessoas. Aqui no estado de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso. 11.852 pessoas. Que já tem no seu sistema carcerário outras 11 mil e tantas pessoas. Isso que é, exatamente. Nós temos hoje no sistema carcerário presas 11.400 pessoas. Se não houvesse audiência de custódia e todas fossem recolhidas, nós teríamos o dobro da população carcerária. E aí, o caos estaria instalado. Eu vou mostrar daqui a pouco o porquê. Pois bem. Dessas 11.852 pessoas presas, encaminhadas para audiência de custódia, 355 pessoas, 3%, foram postas em liberdade porque o procedimento estava errado. Está certo? Não foi observada a lei. Nós chamamos de vícios. Vícios formais. Vícios formais. Está certo? A prisão em flagrante não observou as regras para ela determinadas na lei. E todo ator do sistema judicial sabe disso. Promotor de justiça sabe. Não é quem faz a prisão. Vão aqui. O delegado de polícia sabe. Os policiais têm que ter o mínimo de informação a respeito disso. Porque fazem, inclusive, concurso. Fazem concurso para isso. Enfim. Também sabe, né? Também sabe. O delegado foi lá. A polícia militar prendeu, levou para o delegado e ele fez o flagrante. E fez o flagrante quando não deveria fazer, porque não havia os requisitos legais para aquilo. 355 pessoas, 3% das pessoas presas, foram postas em liberdade por acesso à situação. 1.422 pessoas foram postas em liberdade por outras razões. Juiz, promotor de justiça, juntamente com os defensores, analisaram a situação e falaram que não é o caso de se prender. Esse caso aqui, por exemplo, crime de bagatela, o valor insignificante, menor potencial ofensivo, não houve violação, não houve violência ou grave ameaça e tal. Enfim, 1.422 pessoas, 12%. Do total de 11.852 pessoas presas, em liberdade com alguma daquelas cautelares as quais nós recrimos até agora, monitoramento eletrônico e todas as outras, foram postas em liberdade, com aquelas condições, 5.096 pessoas. 42%. E tem reincidência nesse... Isso, né, vamos ouvir. Olha só que interessante. Ficaram presas. Das 11 mil... Chegaram presas e continuaram presas. Chegaram com uma prisão em flagrante e saíram de lá com uma prisão preventiva. Ok? 4.978 pessoas. 43%. E aí, um dado interessante, esse que o senhor não faz agora, conta-se a questão da reincidência. Ok? Pois bem. Vamos analisar, se me permita... Sim, o senhor trouxe sua colina aí. É, trouxe mais anotações. Dois cenários. Vamos imaginar, primeiro, um cenário em que não existisse, como era no passado, sem audiência de custódia. O que nós teríamos? Como querem votar que existisse. Como querem votar a fazer. Um absurdo. É coisa de quem não conhece nada do sistema. Veja bem. As prisões num período, sem audiência de custódia, prisões num período, 4.972 pessoas a mais seriam recolhidas no sistema. Porque nós já vimos que um percentual foi posta em liberdade e outro percentual foi recolhido no sistema. Com a quantidade de presos que nós já tínhamos, 11.400, nós teríamos hoje um total de 16.378 pessoas presas. Olha que dado interessante. Nós temos apenas 5.600 vagas... no sistema. No sistema. Isso aqui daria uma ocupação de 2, quase 3 pessoas por vaga. A lei exige uma pessoa por vaga. Tá certo? Eu já estive em cela para 6 pessoas com 28 homens lá dentro. Aí, as pessoas aí que estão dominadas pelo ódio, aqueles que pensam, jogam uma bomba, presídio é fácil resolver, jogam uma bomba lá que resolve o problema, mata todo mundo. Deixa eu dizer para você... Ele esquece que esse cidadão vai retornar. Exatamente. Para a rua, né? E vai retornar muito mais envenenado do que ele entrou. Bom, então, veja bem. A distorção é... Nós temos... Teríamos 290% acima da capacidade de pessoas presas. Quantidade de agentes penitenciários. Olha que consequência que a população tem que ter esse dado. A lei exige, recomenda, para cada 5 presos, devemos ter um agente penitenciário. Um agente para 5 presos. Tá certo? É a proporção para que tenha um mínimo de segurança e condição de trabalho para o servidor do sistema penitenciário. Nós teríamos uma exigência de 3.276 agentes penitenciários para atender aquela demanda de 16.378 presos. O efetivo atual é de 2.663 agentes. Porque foram chamados agora, há menos de um ano, mais 197. Ainda assim, teríamos que contratar mais 613 agentes. Tem um impacto financeiro, econômico. O agente, o salário médio, num prazo de 4, 5 anos, do agente, chega a 5 mil reais. Isso daria um impacto, só esses 613 a mais, na folha de pagamento, de 36.780.000 reais. E não podemos esquecer também... Sem falar do custo do preso. Sem falar do custo. Isso, só o custo do agente. Do agente. Que teria uma folha de pagamento total de quase 200 milhões de reais. Isso ano. Ano. Fora o custo com o preso. E o custo com o preso? O preso custaria... O custo médio do preso é de 2.600 a 2.800 reais. Para encortar a conversa, nós teríamos um custo final com a população carcerária de 267 milhões de reais. Sabe o que isso ia acontecer? Mais os 200 milhões só de agentes penitenciais... Quase que meio bilhão. Quase que meio bilhão. Fora a questão da operacionalidade. Toda a operacionalidade... Leva no foro, busco, combustível, diárias dos agentes, alimentação, enfim. Estaria fora. Sabe o que isso acarreta no sistema, na verdade? O Estado... A administração pública, ela vive... É como se fosse um círculo. E ele é delimitado pelo orçamento do Estado. Está certo? Tem orçamento, o círculo, você coloca ali todas as peças. Que são as instituições. As secretarias, por exemplo. Mas o governo e tal. Tudo dentro daquele círculo. Aquilo, ele está limitado. Porque a receita é daquele tamanho. Certo. Se você aumenta o tamanho de uma das peças, vai ter que diminuir a outra. Se você começa a gastar demais com o sistema carcerário, está certo? Você vai ter que reduzir educação e saúde. Aí a pessoa que hoje tem problema de atendimento na saúde vai ter agravado ainda mais a sua situação. E sem falar que a qualidade também do serviço não tendo essa condição de orçamento, a qualidade tende a cair ainda mais... Isso, dentro do sistema. Consequência social. Certo? E a consequência social. Isso é ainda mais grave, mais absurda. E a gente... Podemos... Falar disso agora? Eu vou chamar um intervalo, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. E nós voltamos a falar desses impactos aí com relação, só numa mexida aí, que é a questão da audiência de custódia. E esse plano, esse projeto do... Dizem, né, é do ministro Sérgio Moro, mas aí feito a muitas cabeças, né, juristas, outros ministros, outros operadores do direito, que também contribuíram na formatação desse projeto, que além desse ponto que o doutor Valdir Carlos está falando, que é a audiência de custódia, que é apenas um deles, outros 19 pontos tendem a complicar um pouco mais essa questão do equilíbrio do judiciário. Como eu falei, tem correntes favoráveis e correntes contra a aplicação. O doutor Valdir adiantou que ele não é contra o pacote, mas tem as suas ressalvas e está fazendo aqui, para que a coisa não tenha um impacto negativo e acaba sendo um desserviço para a nossa população. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com essa entrevista coletiva. É rapidinho. Legenda Adriana Zanotto